Muito bem, já já o André Lofredo vai analisar, aí o Diniz batendo a falta, voltou o Ferdinandes, voltou para o Diniz. Dentro da área, Gledson livre vai fazer, rolou no meio, Wellington, vai gol! Gol! Gol do Araguaia, numa bobeira da defesa do Grêmio, veja aí como o Wellington rolou e o Gledson conferiu mais uma vez por vários ângulos para você. A defesa do Grêmio sumiu ali, hein? E a bola rolada com precisão pelo Wellington para o Ferdinandes, vão mandar a bola para a rede. Um para o Araguaia, zero para o Grêmio. Abre o Ropenbach. Toca um pouco mais da frente para o Jônia. Vamos ver se o Grêmio melhora no jogo, cruzamento na área, a cabeçada, a bola vai entrando e é gol! Gol! Borges, o artilheiro, marca para a equipe do Grêmio. O Grêmio dá uma resposta imediata, faz a festa curtida do tricolor gaúcho. Bola ajeitada de cabeça e o Borges entrou livre, livre. Gol aberto, ele só teve trabalho de chocar e mandar a bola para a rede, tudo igual em Rondonópolis. Borges, Borges, um a um, Araguaia e Grêmio. Entriou bem, hein? Boa abertura do Douglas para o Lúcio, rolou para o Jonas. Tira, tira, forte da falta, Douglas, só rolou, Fábio Ropenbach, é gol! Gol! Do Grêmio! Fábio Ropenbach faz a festa, a torcida tricolor do Rio Grande do Sul. Vibra a torcida gremista em todo o Brasil, com o belo gol. Que ajeitada do Douglas, rolou e deu aquela piscadinha e falou para o Fábio Ropenbach. Manda para o gol, que vai sair e sai o Fábio Ropenbach, pé direito. Bola na rede e o Grêmio na frente. Grêmio 2, 1 para o Araguaia. Olha o Borges, recebeu do Mitchell e driblou o zagueiro, o Borges tocou, é gol! Gol! Gol do Grêmio! Borges, artilheiro absoluto gremista, vai para a torcida comemorar. Mitchell e fez a jogada, o garoto que saiu do futsal para brilhar no campo. E o Borges, com o faro do gol, ganhou do zagueiro, tocou no canto. O Grêmio faz dois gols de diferença. Está eliminando o jogo da volta. Borges, o artilheiro tricolor. Grêmio 3, Araguaia 1.